Qualquer lugar da base, como vamos achá-lo? Rastreando o cheiro. Eita! É que ele não fala. Alguém tinha que gritar. Olha só, eu diria que ele foi por ali. Me deixe. Eu vou equilibrar a balança. Você quer equilibrar a balança? Faz uma dieta. Ah, sumiu de novo. Posso sentir a humana dele. Está à sua direita. Se moveu. Está à esquerda. Voltou para a esquerda. Não, não. Atrás de você. Valeu a ajuda, Gwen. Ele é rápido. Ele... Veja lá quem for. Fique longe da minha família. Você vai viver, Rosum. Vai viver o bastante para ver o que é perder a família. Minha família não tem nada a ver com isso. A minha também não tinha. Tenta me prender, bichinho. Não, não é vário para mim. Besta superba. Eu já ia gritar por você. É o seguinte. Pode limpar o que sobrou dele. Eu vou colocar pra mim. Quieta. Não, não. Ai, acaba comigo. Anda logo. Vou me juntar à minha família. Anda, anda logo. Por favor, me mata Por favor, me mata Eu não tenho mais nada